Onde eu morri, é? Onde eu morri? Pode entrar que eu tô lidando nela. Subindo, subindo. É, pode, ela tá na direita. Pode entrar que ela tá na direita. Tá na sala do piano. Olha que ela tá na sala do piano. Ela deve ter saído. Plantando a bomba, plantando a bomba. Além que ela tá... Não, não, não. Ela tá em cima, em cima. Sobe a escada e vira na direita. Ai, quer que eu paro do golpe? Aí, se liga, se liga, se liga, se liga. Oooooooon!